Olá meninas Para quem não me conhece, está chegando agora no canal Eu sou Larissa Silva E se você está chegando agora e não é inscrito Aproveite e se inscreva Para estar sempre que estiver tendo novidades aqui no canal Você está sendo avisado e está podendo conferir as lindezas que nós fazemos por aqui Eu hoje trouxe para vocês esse modelinho aqui É o laço estilo diva, tá? Só que eu deixei o meu um pouco diferente, não coloquei os lacinhos aqui Deixei ele assim, tá? Aqui está na base, o bico de pato de 6,5 Coloquei essa bonequinha aqui de biscuit Que é lá da minha amiga Deise Vou deixar o link do Instagram dela aqui, tá? Embaixo na descrição Essa fita é a Alpete, tá? É que eu comprei lá com a Semar Marinhos aqui na minha cidade, tá? Ela é muito linda, tá gente? Essa estampa de coraçãozinho é alto relevo, tá? Degradei uma fita coringa que dá para usar com vários tipos de cores de fita É só você usar a sua imaginação por aí, tá bom? Então, vamos lá ao passo a passo e aos materiais Antes de falar os materiais para vocês Eu peço que se você não for inscrita, se inscreva Ativa o sininho, tá? Para receber todas as notificações Quando tiver vídeo novo aqui no canal E deixe o seu joinha aqui Para mim Que o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos E aí vai sempre estar lhe avisando Quando tiver novidade aqui, tá bom? Então, vamos lá Eu vou usar essa fita aqui É a Alpete também Ela é de alto relevo O alto relevo dela é Prateado, tá? Ela tem um alto relevo aqui também Ela... e é prateado Vou usar ela dupla aqui, ó Vão ser quatro pedaços De trinta e um centímetros, tá? Da fita de gorgurão número nove Ó Da número nove E... Quatro pedaços de quinze centímetros Dois de uma cor e dois da outra Ó Tá vendo? E aí aqui eu colei uma Mais ou menos meio centímetro, tá? Em cima da outra Para dar esse efeito aqui, tá? Gente Essa base aqui Eu fiz no gabarito de onze centímetros Com sessenta centímetros de fita, tá? Tem ela já aqui no canal Tá bom? Um bico de pato de seis e meio Uma fitinha Número dois De quinze centímetros Para o acabamento, tá? Ó Quinze centímetros Para o acabamento Um aplique Vou usar esse sorvete, tá? Etiqueta Tesoura de arremate Linha e agulha Cola de lantejoula Eu uso essa, tá? Essa daqui eu uso E O que você tiver Eu vou usar essas pedrinhas, tá? E um palito Pegue-extraço Para me estar decorando aqui O laço Finalizando E vou usar também Essas estrelinhas aqui Tá? Então agora vamos lá Ao passo A passo A gente vai pegar aqui E vamos achar o meio, né? Primeiro vamos achar o meio da fita Alfinetar aqui Aí aqui do lado Eu marco o meio E coloco um alfineto Também A outra também Ó Tá vendo? Essa aqui eu vou deixar reservada Aí aqui eu só vou fazer o botique estilo Tá? Eu viro ela assim Trago aqui, ó E coloco No meio aqui, ó O alfineto do meio Bem aqui Tiro ele Alfineto Todas as juntas Trago a outra ponta Também, ó Coloco aqui Coloco aqui em cima E alfineto Todas as fitas juntas Eu vou deixar esse alfinetinho aqui Não, vou tirar Depois eu coloco novamente Aí vamos lá Novamente Ó Trago pra cá Tá vendo? Ó E trago pra cá Tiro o alfinete do meio E alfineto todas as fitas Vai ficar assim Aí eu vou pegar essa aqui E vou achar o meio dela Ó Vou achar o meio dela Vou marcar bem aqui Se você precisar da Do isqueiro Se você precisar do isqueiro Você vem, ó Marca Tá aqui marcado Vou colocar até um alfinete aqui Pra gente saber onde tá A marcação Pego o outro também Vamos marcar o meio Ó Aí tá aqui os dois pedaços, né Aí eu viro aqui Aí eu pego essa fita aqui E coloco o alfinete do meio Rente com o alfinete Do laço, tá? Aí eu tiro aqui o alfineto De cima E alfineto Todas Juntas Ó Aí eu venho Com essa fita Passo aqui dentro Passo ela aqui por dentro Pronto Pronto Passei Né Pego a outra Vou passar também Ó Aí aqui eu faço isso Ó Tá vendo? Aí eu trago pra aqui Para Ó Tá vendo aqui como tá? Aí eu tiro aqui meu alfinete Seguro com os dois dedos Aqui ó Aí eu venho com a tesoura Corto Esse excesso Pego o meu isqueiro Ó Tá vendo? Aí vai ficar assim Aí eu venho aqui novamente E coloco O alfinete Por segurança Aqui do mesmo jeito Vou virar assim Vou colocar aqui ó Rente Aí eu tiro esse Aí eu venho aqui ó Coloco Esse é outro aqui Aí eu viro Peraí meninas Que eu coloquei do lado errado Mas eu Ajeito já já Esse tem que ficar assim ó Você tem que olhar Dá uma olhadinha Pra ver de que lado vai ficar Cada fita Tá? Aí tá aqui o meio Aí eu tiro O alfinete Todas juntas Aí eu venho Passo Essa fita aqui dentro Deixo aqui Pego Essa fita aqui Passo Aqui dentro Aí a gente Vem aqui ó E junta Tá vendo? Aqui a gente junta Pra cruzar Coloca aqui cruzada Aí eu tiro aqui ó Aí eu venho Com a tesoura Corto o excesso Aí aqui Eu venho Com o meu isqueiro E vou selar Aqui onde eu cortei E ao mesmo tempo Colando Né? Pra ter certeza De que não vai Soltar Eu coloco o alfinete Pra dar segurança Né? Aí eu venho aqui E vou Costurar Meninas Assistam todo o vídeo Tá? Eu peço que vocês assistam Porque tem detalhes Que Vocês não podem perder Nesse laço Ó Aí aqui eu venho Um Dois Três Ó Olhando se tá pegando Todas as fitas Tá? Quatro Cinco Seis 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 Pontinhos Aí aqui Vamos fazer do mesmo jeito Olha se todas as fitas Estão No lugar Aí ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis pontinhos Vocês sabem que eu gosto De finalizar meus laços assim Tem gente que não Que Alinhava um de cada vez E depois Cola com a cola Quente Mas eu gosto assim Passei a agulha aqui dentro Do nozinho Que eu deixei aqui de fora Ó Aí ó Vou puxar Bem Não puxei demais não Tá meninas Que eu sou Destrambelhada Muitas vezes eu tô Fazendo laço Eu puxo com tanta força Que Quebra a linha Tá? Cortei aqui Ó Ó Esse laço Fica lindo Ficou perfeito Aí eu venho aqui Ó Pego minha colinha Coloco aqui E vou arrumar ele Aqui na base Ó Ajeito ele aqui Na base Bonitinho Pego meu bico de pato De seis e meio Vamos tá Colocando cola Ó Ó Aí segura Aqui ó Segura Pra tá Aí eu venho Aqui ó O pedacinho Que eu vou dar O acabamento Eu abro aqui ó Aí aqui agora Vamos lá dar As nossas voltas E arrumar nosso laço Né? Ó Aí aqui Eu abro Puxo Ó Tem que esperar A cola quente Secar um pouquinho Ó Aí eu venho Aqui Aí eu pego Aqui ó Já vou Dar o acabamento Aqui no Bico de pato Ó E aí eu vou Arrumar meu laço Tá? Vou cortar Logo aqui A Essa base Já tem aí Tá gente? No canal Aí eu corto Essa assim Eu aprendi No canal Da Laços Da Ariel Essa base Tá meninas? Se vocês querem Dar uma passada Lá E dar uma conferida Ó Aí aqui Agora eu corto Assim Pra ficar Essa pontinha Aqui Aí aqui Agora eu venho Selar Ó Ó Tá vendo? Selando Aí vai ficar Assim Aí eu vou Pegar Aqui Colocar A minha Cola De Instantânea Né? Pra dar o Pra pregar O aplique Aí eu vou Botar aqui Ó Uns pinguinhos De cola quente Do lado Como vocês Sabem Que eu gosto Pra fixar Bem O O aplique Aí eu vou Pegar aqui As estrelinhas E vou Colocar aqui Um pouquinho Dessas Meia Pérolas Ó Pega aqui O meu Palito De strass Aí eu vou Colocar gotinhas Bem pouquinho Tá gente? Que é pra não Pra não Manchar a peça Aí aqui Eu vou Botar primeiro As mini Pérolas Ó Aí agora Eu vou Colocar Uma Estrelinha Aí eu Venho Ó Do outro Lado As mini Pérolas Ó Essas Pérolas São usadas Para Fazer Unha Tá? Aí Como a gente Tem olho De laceira A gente Tudo que a gente Vê A gente Já imagina Nenhum laço Né? Então Acho que foi Que Isso que aconteceu Com a Com a Dani Tá? Dos laços Da Ariella Com certeza Foi isso Né? E aí A gente Transformou Em Detalhe Para Estar Colocando Nos laços Né? Ó Coloca Aqui Um Aí Você Vai Usando Sua Imaginação Tá? Você Vai Fazendo Do jeito Que você Quiser Eu Coloquei Ali Ficou Em Excesso Mas Não Se Preocupe Que Seca Tá? Não Se Preocupe Que Seca E aí Está pronto Nosso Lacinho Tá? Estilo Diva Um Beijo Meninas Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Até O Próximo E Tchau